MÚSICA MÚSICA É o que separar do que vivemos O tempo que passamos, mas não dá Ficou quase tudo no plato Almoxarifado da memória Quem é que lhe imagina Que a vida incurável Você secatrizar Depois que o som e o sítio Só daqui O meu que te pode parecer Que o som e o som que o som e o som E o som e o som e o som Como que você será? Essa é a pessoa Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal